Nos mistérios do micro-ondas a gente continua, então o micro-ondas ele cozinha, ele não assa e nem frita, tá bom? Mas dá pra fazer peixe no micro-ondas? Dá, cozido, saboroso. Então eu separei aqui 500 gramas de peixe, esse peixe que eu tô usando é viola, tá? Mas você pode estar usando pescada, filé de anjo, são muito saborosos também. Quando você pegar um filé de anjo, filé de merluza, enfim, e tiver muito grande, eu vou dar uma dica pra vocês. Vocês cortam o peixe com tesoura, olha que maravilha, os cortes ficam lindos, ó. Aí você corta do tamanho que você quiser, o meu já tá menorzinho, não preciso picar muito não, mas se for maior, use a tesoura que funciona, é uma maravilha. Eu quero um peixe saboroso, então se você não assistiu a aula dos temperos da cozinha da Kátia, sobe lá e dá uma espiada nos temperos. Aqui eu tenho os temperinhos mágicos da cozinha da Kátia, sálvia, manjerona e rosmarim. É o trio que a gente cheira e tudo combina, então eu vou picar bem miudinho. Eu tenho aqui uma tesoura que pica miudinho, mas você pode cortar na mão. Eu gosto bastante de usar tesoura na cozinha, é uma outra dica legal que você pode ir equipando a tua cozinha e vendo se realmente vale a pena ter essas praticidades todas na sua cozinha. Ó, temperinhos, salzinho sempre, né, que a gente precisa, não adianta, parece que é viciado nesse trem aí. Se quiser usar uma pimentinha, pode, se não, mistura. Eu gosto de sentir o tempero com a mão, se você não gosta, usa uma colher, mas esse sentir o tempero é distribuir o tempero por todo o peixe, no caso aqui, tá? Foi difícil? Nem um pouco, né? Se você quer ver se você acertou de sal, mame o teu dedo, eu já disse que cozinheiro tem que experimentar. O que eu vou fazer com isso aqui agora? Eu vou levar por 5 minutos no micro-ondas. O quê? Só isso? É, só isso. 5 minutos no micro-ondas. Vamos pra lá. Olha isso aqui. Nem sobrou líquido, esse peixe não tinha muito líquido sobrando. Às vezes, conforme o peixe, vai ter uma aguinha. Aí eu quero que vocês retirem essa aguinha. Eu quero que vocês deixem o prato desse jeito, ó. Ele cozinhou o peixe e pegou o tempero. Tudo junto, em 5 minutos. Olha que maravilha. E agora eu vou fazer o acabamento nesse prato. Requeijão combina com esse acabamento aqui. A gente vem aqui. Como o peixe tá quentinho, o meu requeijão tá bem durinho. Vou dar uma mexidinha aqui. O certo é conseguir espalhar, mas vamos lá, né? Programa ao vivo é assim, gente, ó. O requeijão depois ele vai espalhar, se não também, mas ele teria que espalhar aqui. Tá bem firminhinho esse meu requeijão. Vamos pegar pra cá, mais um pouquinho. Isso. Lembrando que o peixe já tá temperado. Eu vou colocar o requeijão, nem vou colocar tudo. Tá bom assim. Depois ele vai espalhar quando aquecer. O queijinho aqui por cima, que ninguém é de fera. E a gente volta pro micro-ondas, 2 a 3 minutos, até derreter bem o queijinho. E a nossa refeição com o peixe rápido, prática e saborosa, e também saudável, vai tá pronta. Vamos voltar lá? Mais 2 minutinhos. E aqui está o prato pronto. Levei pro micro-ondas mais 2 minutos. Achei que não tinha derretido o queijo o suficiente, coloquei mais 30 segundos. A história do 30 segundos funciona muito bem no micro-ondas. Se você achar que falta um pouquinho, 30 segundos é muito tempo no meu amigo micro-ondas. O prato tá pronto, tá com uma apresentação legal. Serve com uma saladinha, com aquele arroz que você aprendeu no módulo anterior. Vamos lá! Vamos ver como é que ficou isso. Porque senão essa professora só fala, fala e não come, né? Eu quero mostrar pra vocês, quando eu coloquei o requeijão, ele tava meio embolado. Quando ele aqueceu, ele fez isso. Ele envolveu todo o peixe que tinha na travessa, tá? Vou colocar aqui. Oi! Esse queijo puxando. Lembrando que eu sou de origem italiana, então o queijo me acompanha muito. Quem também aí de origem italiana vai se identificar muito comigo, ó. Simplesmente perfeito. Faz aí nessa casa.